O que está dizendo é horrível. Parece que estou vendendo minha sobrinha. Quando tudo que eu quero é garantir que minha família fique bem. A sua família ou você? A minha família. Além do mais, eu quero que Ana Paula cumpra o compromisso que tem com o senhor. Olha, você não vai conseguir me convencer de que é uma boa pessoa. Claro. É muito fácil julgar quando se tem tudo. O senhor nunca precisou se preocupar se vão expulsá-lo de casa ou se terá dinheiro para comprar o remédio da sua irmã moribunda. Ozaura. Se não quer voltar a ter esse tipo de vida, faça as coisas como eu estou dizendo. Se você decidir ficar do meu lado, nada vai lhe faltar. Agora, se você jogar sujo, eu retiro todo o meu apoio. Combinado? Finalmente, deu notícias. Ah, já estou aqui na capital. Estou pronto para terminar o trabalhinho. É melhor que você faça tudo certo dessa vez. Ah, não seja desconfiado. Eu tenho tudo pronto. Quando encontrar o Gustavo, eu acabo com ele. Boa, Rodrigo. Boa. Me proteger de quê? Responde. De... Ou está pensando no que vai inventar agora? Você ainda não acredita em mim. Então o problema é seu. Eu não vou permitir que você me insulte. Pode me esquecer. Espera aí, espera. Não, me solta, Gustavo. Marquinho, pega as nossas coisas porque a gente vai embora dessa casa. Você não vai a lugar nenhum. Me solta, para de me puxar. Vamos agora, Marquinho. Tá bom. Não, Marquinho. Obrigada pela sua ajuda, Gustavo. Eu garanto que um dia vou devolver o dinheiro que você usou para pagar a conta do Raquel. Eu não quero saber desse dinheiro, mas não gosto que me esconda as coisas. Quando a gente ama, confia plenamente na outra pessoa. Eu já te falei que quero explicar tudo, mas preciso de tempo. E você não está disposto a esperar. E aí? O que houve? Você, você... Não, 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 você está tonto. Perdeu muito sangue. O médico disse que você tem que ter calma para se recuperar. Fica calmo. Eu quero morrer. Para com isso. Por favor, não diz mais isso. Para. Felizmente, a Mariana e a Consuelo entraram e viram o que você tinha feito. A Mariana? É. Eu contei que você estava triste. Ela veio falar com você. Dani. Eu sei que está errado, mas eu não quero problemas. Eu não quero causar mais problemas. Não quero problemas. Olha, todos nós temos problemas. E o que temos que fazer é encontrar soluções e não sair por uma porta falsa. Que outra saída eu tenho? De que maneira eu posso ajudar a minha irmã? Não pensa nela. Agora pensa em você e tenta resolver os seus problemas. O médico disse que você precisa de ajuda profissional e também de todos que amam você. Miguel, você pode sair dessa. Pensa no quanto a Ana Paula te ama. Pensa em tudo o que você acha bonito. E volta a sorrir. Você tem que amar a vida. A gente se vê. Se comporta bem, Marquinho. Tá. Também vou cuidar da Ana. Ana. Alô? Sim, senhora. Vou passar pra ela. A sua tia. O que foi, tia? Conseguiu emprego? Não, não consegui nada. Ah, que pena. Eu tive um problema aqui com o Gustavo. E a gente terminou. É sério? É. Na verdade, Marquinho e eu estamos saindo da casa dele nesse momento. Ai, que coisa chata, filha. O que foi que houve? Nada, tia. Ele acha que eu me casei por interesse. E se ele não confia em mim, não tem por que a gente continuar. Ai, meu amor, eu sinto muito. Lamento que as coisas não tenham saído como esperava. Tá, vamos conversar pessoalmente. E onde podemos nos ver? Me diz você. Onde você tá? Tá bem. Tô indo, então. Bom, eu já marquei. Agora espero que não duvide que estou do seu lado. Obrigada. Eu vou provar pra você que não sou uma interesseira. Mas isso vai levar tempo. E não sei se até lá vou ter te perdoado por ter duvidado de mim. Cumpri com a minha parte. Agora pode me dar o cheque? Só quando a Ana Paula estiver comigo. Está desconfiando de mim? Ué, o que você acha? Não deveria. Até hoje eu nunca falei com o senhor. Ah, é? Se você é tão leal a mim, então me diga. Onde a Ana Paula esteve todo esse tempo? E com quem? 3 Ah, é? Ah, é? Não deveria. Ai, olha eu até aianeira. Me perdoa, mas mesmo explicando cem vezes, eu não acredito que a Ana Paula seja filha do Frederico Galvão. Minha irmã foi o grande amor da vida dele, mas se afastou para não prejudicar o casamento do Frederico e da Elsa. É que eu jamais poderia imaginar. Só ficamos sabendo recentemente, quando o encontrei por acaso. E depois a minha sobrinha e seu verdadeiro pai se encontraram em boca do céu e lá conviveram pouco. Claro. A Ana e a Vanessa são irmãs, por isso eu... O que é o destino, não é? Quem poderia imaginar que iria namorar com uma e casar com a outra? Se eu tivesse sabido disso antes, jamais teria feito o que eu fiz. Com certeza não. O senhor é tão correto, um cavaleiro, seria incapaz de uma coisa assim. Mas é claro. Bom, ainda bem que com a Vanessa, o senhor não tem mais nada a ver. Não, não pode ser, Rosa. Isso não faz sentido. Você tem certeza mesmo do que está dizendo? Absoluta. Mas é claro que a Vanessa não quer reconhecer que são meia irmãs. Isso significa que ela já sabe... Sim, e também a Elsa. Ai, não imagina como encararam mal. A pobre da Ana Paula nem sequer conseguiu ir ao velório do pai. Vamos. Temos que continuar. Pra onde vamos? Vamos nos encontrar com a minha tia. Então o Frederico morreu sem reconhecê-la? Sim. E não há maneira de provarmos que a Ana Paula é filha dele. Porque a Vanessa não vai querer fazer o exame. E o pobre Frederico foi cremado. Ah, eu entendo. Eu imagino mesmo que tenha sido muito difícil. Agora eu entendo porque você demorou pra ligar pra mim quando encontrou a sua sobrinha. Você queria que o Frederico reconhecesse ela pra que ele desse dinheiro a vocês e assim não dependeriam de mim. Tudo o que eu queria era que minha sobrinha tivesse a oportunidade de conviver com o pai dela. Um homem tão bom, tão decente. Tão milionário. Ai, acredite. Ana Paula está muito triste. Conviveu vários dias com o Frederico, sentiu pela primeira vez o apoio de um pai e de repente o perdeu. Tudo bem. A Ana tem todo o meu apoio. Claro. Mas, por favor, tente entendê-la e não seja muito duro com ela. Olha, continua me contando. Eu quero saber com riqueza de detalhes o que a Ana Paula fez quando esteve longe de mim. É. Melhor conversarmos depois, porque tenho que encontrar minha sobrinha. Só assim poderá vê-la. Então pode ir. Bom, daqui a pouquinho nos vemos, hein? Com licença. A vontade. Segue ela! Vanessa e Ana Paula. Isso não está certo. Ana Paula. Não chora, meu amor. Eu sinto muito por você, porque você era muito apaixonada pelo seu namorado. Eu achei que o Gustavo e eu pudéssemos enfrentar tudo juntos, mas... Calma. Calma, meu amor. Calma. Pensa que as coisas não acontecem por acaso. É. E eu não vou mais chorar pelo Gustavo por ele não acreditar em mim. Isso. Talvez quando eu estiver divorciada, ele acredite. Mas agora, tenho muitas coisas para resolver. É. Começando por pensar onde vamos dormir. O que vamos fazer? Não sei, tia. Por enquanto, eu só quero rezar um pouco. E quero aproveitar para pedir a Nossa Senhora pelo descanso eterno do meu pai. E por nós também, meu amor. Para que aconteça alguma coisa e tenhamos onde passar a noite. Temos que pensar em alguma coisa. Bom, vai rezar, vai. Enquanto isso, vou comprar uma vela para São Francisco de Assis, tá? Dizem que ele atende os pedidos. Não demora, meu amor. Ai... Imagina que se a Ana Paula é devota de São Francisco de Assis, você também deve ter fé. Não como ela. Já deve ter percebido que somos muito diferentes. Não. Nem tanto. Os dois são boas. Será que não pensou na... na dor que ia causar para a sua irmã? Para a sua tia? Não pensei em nada. Só pensei... que minha irmã ficaria livre. Mas, Maria... Maria, por favor, não conta para ela a bobagem que eu fiz. Não. Eu sinto muito. Mas meu dever é avisar a sua família. E ao Rogério... Rezou para fazer as pazes com o Gustavo? Eu não quero voltar a vê-lo até ter me divorciado do Rogério. E quando vai ser isso? Não sei. Não sei o que vai acontecer agora que eu não tenho o apoio do meu pai. Então eu também vou rezar para que Deus nos ajude. Uhum. O que foi, Marquinho? Rogério? Não sei o que vai acontecer.